Pessoal, esse aqui é o controle novo que lançou agora, o modelo Slim, que tem os botões em cima. Esse daqui ele tá com a placa nativa de PS4, conta também com a nossa placa auxiliar, que é com os botões Home Start, Select, L3, R3 e com a placa nativa de PS4 ele tem o botão Touchpad também. Então ele é manche óptico isso aqui e com essa configuração. Beleza galera? Essa aqui foi feita por encomenda tá com a arte personalizada e se você quiser também personalizar a arte é só chamar a gente aí no WhatsApp aqui na descrição do vídeo.